A CIDADE NO BRASIL Ela fazenda vegetariana Ela posta no instagram Que é amiga da natureza, amiga dos animais Então quer dizer que quando ela sai das câmeras Vira as costas, ela se entope de carne Pois é, não, exatamente isso, esse que é o ponto Eu acho absurdo É absurdo, sabe por que? Porque essa foi o motivo da nossa discussão a última vez Porque quando ela vem aqui em casa, eu lembro Eu faço questão de lembrar, eu lembro dessas características dela Que é peculiar, eu lembro, faço questão Cara, eu preparei Eu aprendi a preparar um bumbum de soja Pra essa filha da mãe Eu lembro Você tá entendendo qual que é o nível do negócio? Não, eu lembro, eu tava lá Eu tava lá aquele dia, esqueceu? Assim, não posso dizer que você aprendeu Mas eu acho que pelo menos você tentou, né? Não, mas peraí, eu me esforcei Eu me esforcei ao máximo Não, olha aqui, agora você me pergunta Não é nem essa questão, tá entendendo? Me pergunta o que ela me serve quando eu vou na casa dela O que? É couve de bruxela, cara É couve de bruxela e rabanete Gente, ela assim gosta Vamos lá na chascaria? Vamos lá, vamos lá A gente pega as imagens da câmera de segurança E manda pra todo mundo Vai ser bom, Stephanie, vai ser bom, sabe por quê? Porque aí todo mundo descobre o showzinho que essa garota tá fazendo Tá vendo? 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 Tá vendo?